Música Olé, 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 olá olê 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 olá agora se hê de um riu lá olê 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 olá agora se hê de um riu lá 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 barra Urri! Urro! 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 Spartiamo! Spartiamo! Ra 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 sah. Cí, ei! Cí, ei! Cíí, cí! Lelele! Na, micro! Lele! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 25 Também Escalante Dirige o equipe do senhor Hernando Doi Benis Corico Unido Corico Unido Corico Unido En el arco Con la número 12 Luis Santelices Su capitão 14 Leandro Benítez Dona Boa sim eu eu e eu 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 Sim, mas eu vou fazer três quartos. Esse era o Octavio. O Victor, o Patos. O Quachacarero. O do Chaco, o Traficante. O qual do Chaco, o Traficante? Eu vou jogar agora na madrugada. Pra onde? Pra Buenos Aires. Que coisa? A quanto? A 180? Eu vou jogar agora. Eu vou jogar agora na cabine. Eu vou jogar agora na cabine. Eu vou jogar agora. Eu vou jogar agora na cabine. Eu vou jogar agora na cabine. Daniel, está aqui agora na cabine. É прямо na cabine. Apa? É repado. É repado. É repado. É repado. Um bebida carira atrás para Weish cabine. Dizem sempre que tenho um amigo Voltei andando ao rio E depois sai que te quero Amém muito dinheiro Vamos, chavo! Chiquito, mano em mano! Vamos, chavo! Amém muito dinheiro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL